E no cenário que a história consagrou E nesse dia o povo vibrou Foi na chegada do príncipe regente Com toda a família real A cidade dos povos anunciava O lorismo, o festejo, o coração A cidade dos povos anunciava O lorismo, o festejo, o coração Estrelas da invadida do rosado Vinha a mente prestar homenagem à cultura real E destilava sobre o palho de uma brinqueza Numa alegria geral Grande progresso do São Sexto Rio Com a abertura dos povos Damos suas obras imortais Vamos no Brasil, Igreja da Candelária Música 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 Música